Boa tarde a todos, é ruim, né? Não tem jeito. A gente teve uma derrota na terceira rodada contra o Volta Redonda, né? Então em 12 jogos a gente perdeu uma partida e nos últimos dois jogos agora, duas derrotas, né? Então, para quem vinha de uma sequência boa, as derrotas vieram, eu acho que num momento que não é muito legal, mas acredito que a gente tem que pensar também no lado bom, a gente perdeu, eu acho que num momento que ainda podia perder. Se a gente perde lá no último jogo, buscando classificação, eu acho que a gente tem tempo para recuperar, até porque não tem nada perdido, né? Estamos em quarto lugar. Se o campeonato acaba agora, antes da reunião que deve ter do Mogi, a gente estava classificada. Não é claro que existe essa pendência do Mogi, a gente não sabe o que vai acontecer, eu acho que a gente pode perder os pontos, né? E a gente estaria, eu acho que em quinta, mas agora a gente estaria classificada. Agora não pode entrar em desespero, né? Até porque, após o jogo do Joinville, que a gente perdeu o jogo, a gente ainda estava, se encontrava em primeiro. E eu já vi um sentimentozinho um pouco estranho, né? Não só no clube, né? Mas na cidade mesmo, já veio uma desconfiança grande e eu nunca tinha vivido isso, né? Eu jogo bola profissionalmente desde 2002 e eu nunca tinha vivido isso, né? O clube está em primeiro e mesmo assim existe uma desconfiança. Mas eu acho que, como eu falei, após o jogo, a gente tem que agir com a razão, né? Saber pesar, saber onde a gente errou, um jogo onde ninguém jogou nada. Foi uma tarde onde nada deu certo. Como também já não deu para o Volta Redonda, que era o primeiro disparado e caiu para a sexta, hoje não se encontra no G4. Como o Joinville, que está tentando se recuperar e é um time forte, né? Um time que jogou uma Série A dois anos atrás e que hoje não se encontra no G4. Então a gente tem que ter tranquilidade, né? Claro que a gente não pode entrar em uma zona de conforto, né? Longe disso. Mas nós jogadores temos que ter calma para poder agir com a razão nesse momento difícil. Mas acredito que não pode se fazer também tempestade no copo d'água. Estamos dentro do G4 e a gente tem que voltar a vencer o mais rápido para espantar essa desconfiança o mais rápido possível. Moraes, na reunião que vocês tiveram agora... Boa tarde, desculpa. Houve alguma cobrança? Vocês conversaram sobre a situação do Mogi? O que ficou aí, Nuar? Não, a cobrança existe, né? Não tem jeito. A reunião foi com o presidente. Eu acho que não é a primeira vez, né? Para os jogadores. Isso acontece em todos os clubes. Existe uma força muito grande da diretoria, né? Para a torcida de que o clube possa disputar a Série B no seu ano centenário. E com nós jogadores não é diferente. Então o presidente foi cobrar isso, né? Como foi uma novidade, perdemos dois jogos seguidos. Em 12 jogos tínhamos perdido apenas um. E agora nos dois últimos perdemos os dois. Então houve uma cobrança, cobrança natural, com respeito. Mas houve uma conversa entre jogadores e presidente. E coisa nossa ali. Existe a questão do Mogi também, que tem uma reunião agora à tarde. Então foi tudo conversado ali para todo mundo ficar ciente e saber que esse jogo contra o Macaé é o jogo mais importante do ano para a gente. Moraes, boa tarde. A cobrança externa, ela é absolutamente natural, né? No futebol há cobrança o tempo todo, ganhando, perdendo, empatando, não importa. A pressão faz parte do cotidiano de vocês. Mas eu tenho a impressão que a pressão que melhor funciona não é a que vem de fora. É a que vem de dentro, de dentro do vestiário. Vocês se reuniram rapidamente agora dentro do vestiário, depois de conversar com o presidente. E provavelmente vocês ou devem fazer um pacto, ou devem se cobrar mutuamente ali, um olhando no olho do outro. Porque, afinal de contas, o mesmo time que ficou nove rodadas na liderança do campeonato é o mesmo time que, infelizmente, não jogou nada contra a equipe de São Bento. Foi até uma coisa esquisita e estranha da gente conseguir entender, né? É, como eu falei, uma noite onde nada deu certo, né? A cobrança já teve no vestiário pós-jogo, né? Na reunião ali, que a gente se fecha ali. Então a gente já fica sabendo da tabela, né? Quando a gente fala com vocês ali, depois do jogo, todo mundo já sabe a situação. Então começamos a rodada em primeiro e terminamos em quarto. Então a cobrança existe. Se ela não existir, o jogo de futebol pode estar aqui. Externamente, não tem jeito. É torcedor, é paixão, né? O cara vem aqui, o jogo é às quatro, duas horas ele chega mais cedo, fica tomando o negocinho dele ali. Vai desabafar ali, é o lazer dele. Não estou falando que tem que acabar. Isso aí não vai acabar nunca, é cultura nossa, entendeu? Nós jogadores, né? Temos que saber absorver isso da melhor maneira. Tem que saber absorver. Eu acho que é aquilo. É um lutador de boxe, tomou uma porrada ali, vai ter que segurar a onda, né? Se reequilibrar ali para pegar, pegar de novo. Então é isso. Tomamos duas porradas, né? Não fomos nocauteados, graças a Deus não fomos. Temos um jogo importante com o do Macaé. Mas uma coisa que fique tranquila aqui. As tranquilas que eu digo assim, só depende da gente, né? Temos confrontos diretos contra o Tupi. Então eu acho que a gente tem que voltar a vencer, né? Duas derrotas seguidas, não tem jeito. Aquele princípio de crise, onde só a gente dentro de campo que pode mudar isso. Bora, você é um jogador já muito experiente, você já viveu várias coisas no futebol, inclusive quando você estava começando. Quando você estava lá na categoria de base, no Vasco, com vários jogadores que você já comentou em várias reportagens experientes. E hoje você é um desses caras experientes. Houve alguma conversa para que, com os jogadores mais jovens do Botafogo, eles possam esquecer um pouquinho os prazeres da vida para concentrar nesse momento de decisão, ficar com a cabeça só nesses jogos que faltam, para depois se conquistar o objetivo? Aí cada um faz o que quiser da sua vida? Não, em relação a isso aí, todo mundo é ciente. Então os mais novos acompanham a dinâmica do futebol de hoje. Então sabem que tem que corresponder. Em relação ao que faz fora, eu acho que tem que chegar dentro de campo, se você chegou aqui nove horas da manhã para treinar e rendeu, está bem. Eu não vou ficar aqui corrigindo, até porque eu não sou exemplo para ninguém. Na minha época de moleque, fazia minhas coisas, tinha meus horários, porque eu era cobrado, até porque eu jogava em grandes times, não era muito de perder noite de sono. Mas fiz minhas coisas de jovem também. Eu acho que é aquilo, se estivesse vencendo, poderia estar fazendo tudo pela noite de Ribeirão. Mas os resultados não vieram, de repente é um momento, como você falou, de dar uma segurada. Não sei se está ganhando, amigo. É igual com o Renato, olha o Grêmio, campeão na Copa do Brasil, está aí jogando o melhor futebol atual junto com o Corinthians, claro que é líder, então os números não enganam. Mas com o Renato, de repente, se você não sair, você não joga com o Renato. Então, de repente, é um momento, sim, dar uma segurada. Os resultados não vieram, ter humildade de reconhecer isso, saber que o momento é de sacrifício. Então, dar uma segurada para a gente sair logo dessa maré ruim aí, para que as coisas melhorem e a gente volte até aquele convívio bom, né? harmonia, tanto do jogador, comissão, diretoria e torcedor, que é melhor para todo mundo. Rurais, você falou agora há pouco que o jogo contra o Macaé é o mais importante do campeonato, mais importante do ano para vocês. Quando você fala isso e diz que tem que voltar a vencer, vocês entendem que é uma obrigação ganhar do Macaé fora? Como é que é isso? É, assim, não posso fugir disso, né? Pela situação. Nos encontramos em quarto pelos gols, né? Então, se a gente empata e o Joinville ganha, a gente sai de quarto. Então, não posso ser hipócrita de fugir disso. O Macaé também está ciente disso, né? Não estou falando isso aqui para... Faltando com respeito ao Macaé, o menosprezando. Pelo contrário, respeitando. A gente vai ter que vencer do Macaé fora de casa, que vai ser um jogo dificílimo, mas que, para o nosso momento, é o que nos resta. Para encerrar a minha parte, Moraes, para esta partida contra o Macaé e para as outras três subsequentes, o grupo está inteiro, vocês estão inteiros, o grupo está pensando a mesma coisa, todo mundo remando para o mesmo lado? Não, sem dúvida. Falei não, Bruno. Está todo mundo pensando do mesmo jeito, tanto é que na reunião, aqui, o presidente até perguntou em relação a isso, né? Mas, cara, não tem nenhuma briga, não tem nenhuma intriga dentro do grupo. Pelo contrário, é um grupo que se dá super bem. Cara, o vestiário da gente é maravilhoso o convívio. Já trabalhei em grupos que é chato, que você vem para o treino, vou bater de frente com aquele cara, aquele cara, será que ele tomou o remédio dele hoje? Será que vai estar bem? Complicado. Aqui não, mano. Aqui, os meninos novos, meninos humildes, querendo. Os mais velhos, que eu me incluo, eu, Ed, Nené, que é o rapaziada humilde para caramba, querendo ajudar. Então, isso não tem nada a ver. Podem ter certeza disso, que o grupo, o vestiário é legal da gente. Agora, que duas derrotas seguidas, não tem jeito. E, dentro de uma Série C, querendo ou não, o Botafogo se tornou um time grande pelo tamanho do Botafogo. Então, a gente vai ser cobrado, né? Então, é o que eu falo. Existe um princípio de crise, eu acho que foi um pouco de tempestade também. Vai fazer o quê? É a cultura do clube. Acabam nos jogadores vencermos e acabam lá com isso. Para encerrar também da minha parte, Moraes, no domingo aconteceu uma situação onde o torcedor acabou vaiando o trabalho do Rodrigo, pedindo a saída dele, até diminuindo o trabalho dele até então. Então, isso, essa situação, ela prejudica a sequência de trabalho de vocês, o entendimento entre vocês e o Rodrigo. Como que fica essa relação diante de todas essas críticas? Entre a gente e o Rodrigo não existe desconfiança, né? Que fique bem claro isso aqui. A questão da torcida que eu falei, paixão, né? Aí cabe o presidente segurar a onda, nós jogadores melhorarmos no próximo jogo, até porque o Rodrigo treinou o time a semana inteira e a gente não rendeu. Então, eu acho que culpar o Rodrigo hoje, até certo ponto, é ser covarde, né? Mas, como eu falei, é a paixão. Cabe ao presidente segurar a onda. Eu já passei por situações, eu tenho a situação no Corinthians que, quando a gente foi eliminado pelo Tolima, todo mundo queria a cabeça do Tite. Eu acho que, no momento, nem o Tite queria continuar no Corinthians, pelo inferno que é aquilo lá. E o Andrei chegou, lembro como se fosse hoje, e falou, ó, o treinador até o final do Brasileiro vai ser esse cara aqui. E hoje o Tite tá aí, né? Tite é gritado nos estados, ovacionados. Então, vocês que acompanham o futebol, vocês sabem como é, né? Vai caber agora nós jogadores e o presidente segurar a onda. Falar que o Rodrigo é mau treinador? Não é, pô. Rodrigo é bom treinador. A gente conviveu com o cara em três meses. Eu já convivi com um monte de treinador aí. Eu sei o que é bom, sei o que é ruim. Não sou nenhum fera, não, da bola. Mas sei quem é bom e quem é ruim. O cara é bom treinador. Tenho certeza que, aqui ou fora daqui, ele vai ter uma sequência boa na carreira dele. Então, vamos fazer de tudo para que a gente possa sair dessa situação, até porque não seja, não comece a encontrar culpados, né? Culpado, né? Você tem um grupo aí de 30 jogadores, uma comissão e ver 3 mil pessoas chamando um cara de boa. Vamos fazer de tudo para acabar com isso aí. E aí Tchau, tchau.